E agora nós vamos direto para a nossa redação em Vitória, no Espírito Santo. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite pra você também. Numa entrevista exclusiva ao jornalista Carlos Tourinho, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, disse que o possível afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff é consequência de uma agenda errada que o país seguiu nos últimos anos e que o presidente interino Michel Temer ainda não conseguiu acertar. Paulo Artung também explicou por que foi contra a renegociação da dívida dos estados com a União. A renegociação da dívida não enfrenta o problema fiscal dos estados, né? Importante dizer isso. O problema fiscal dos estados não é dívida, é folha de ativo e folha de inativo. Folha de ativo dos funcionários ativos, particularmente porque ela cresceu nos últimos anos em descompasso com a receita, com o crescimento da receita, com a própria economia. Então, assim, esse é o problema, quer dizer, a União que está quebrada, literalmente quebrada, alocou aí 50 bilhões de reais para atender a meia dúzia de estados. Então, por isso eu me insurgi. Também me insurgi porque é injusto, né? Quem fez o dever de casa, por quem não tomou as atitudes de austeridade que precisava tomar. Mas isso também beneficiaria em algum ponto o Espírito Santo, já que isso também poderia rolar essa dívida? Em nada, quer dizer, assim, nos seis meses que fica sem pagar, o Espírito Santo se beneficia com alguma coisa próxima a 70 milhões. Nosso benefício em seis meses de 70 milhões, nossa folha mensal é de 430 milhões, né? São Paulo, né? Fazer a comparação. 3 bilhões, né? Dá 3 bilhões para São Paulo, 70 milhões para o Estado do Espírito Santo. Então, assim, isso aí é injusto, né? A pedagogia é equivocada, nós precisamos criar incentivos para quem está fazendo a coisa certa e não incentivar o erro, a barbeiragem fiscal, a irresponsabilidade fiscal. Infelizmente, essa medida, ela patrocinou, sabe, uma política fiscal irresponsável que foi praticada nos últimos anos no nosso país. Bem, mas teve como segundo efeito também jogar luz para o Espírito Santo, né? Por que o governador do Espírito Santo era contra essa proposta? O que ele está fazendo lá? E o nome do senhor acabou surgindo no cenário nacional com mais peso, com mais ênfase, né? O senhor tem essa ambição de se candidatar à presidência ou à vice-presidência em uma coligação? Desde o início deste mandato, já no final da campanha presidencial, eu comecei a defender uma nova agenda para o país, mostrando que o modelo que nos trouxe até aqui estava esgotado. Nós precisávamos substituí-lo por um outro modelo, reorganizar as contas públicas nacionais, atrair o capital privado para a infraestrutura, focar na educação básica, que é um instrumento importante para a preparação dos nossos jovens, mas também importante para a competitividade sistêmica do nosso país, nesse mundo integrado que nós estamos vivendo. Então, eu realmente estou muito animado com o trabalho que estou fazendo no Espírito Santo, mas estou me preparando um pouquinho à frente, se for o desejo dos capixabas, para entrar com muita força e com muita disposição no debate do nosso país. E a forma de eu entrar, assim, com os dois pés no chão, te respondendo claramente, é um mandato ou de deputado federal ou de senadores, evidentemente, que isso vai depender dos capixabas. Tá certo. Em relação ao funcionalismo, o senhor falou agora há pouco, muitos estados não estão pagando a folha, ou estão pagando com grandes atrasos. O senhor manteve o pagamento em dia, mas não deu o reajuste no ano, né? Essa situação está equalizada ou pode ter surpresas positivas ou negativas ainda esse ano? Quer dizer, nós estamos administrando dia a dia. Ninguém pode garantir, Torinho, com sensatez e com equilíbrio, que vai conseguir fazer isso ou aquilo numa quadra tão complicada como essa. Não dá para pensar o próximo mês ainda, dois meses? Como é que eu estou pagando as contas do mês? Com a arrecadação do mês. É por isso que eu estou falando isso. Evidentemente que o fundamental é atravessar esse nevoeiro espesso que nós ainda estamos dentro dele, de uma maneira organizada. Graças a Deus, até agora nós estamos atravessando organizadamente. O Senado já está se preparando aí para o julgamento final, né? Para o afastamento ou não. Uma decisão definitiva em relação à presidência afastada Dilma Rousseff, né? Só acha que será bom para o país e para a democracia? Afinal de contas, será bom que ela fique, seja definitivamente afastada, ou que ela retorne ao governo? Olha, Torinho, eu tenho respondido a essa pergunta sempre da mesma forma. Bom para o Brasil é uma boa agenda para que o país retome o seu caminho, né? O que é uma boa agenda para o país? É que cuide da reorganização das contas públicas nacionais, que cuide da atração do capital privado para as obras de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovia, ferrovias, transmissão de dados, energia e assim por diante. Quer dizer, bom para o Brasil é uma agenda que cuide da educação básica, da instrução dos nossos jovens. Bom para o Brasil é uma agenda que traga inovação, né? Que traga ciência, tecnologia, porque é isso que dá competitividade nesse mundo integrado que nós estamos vivendo. Então, o que eu acredito é nisso. Se o Brasil voltar a ter uma agenda correta, chegamos a esse ponto que estamos, essa encrenca que nós entramos, porque fomos pela agenda errada. O que nós precisamos é pegar o rumo de uma agenda certa, de uma agenda que crie as condições para um novo ciclo. Nós precisamos criar condições para um novo ciclo de crescimento econômico, de inclusão social. É isso que nós precisamos. E a decisão, Taurinho, ela compete agora ao Senado. Eu tenho certeza que eu, como os brasileiros, vamos acompanhar a decisão e seja ela qual for, nós vamos acatar. Mas como militante, o que eu tenho defendido, e isso é que eu acho mais importante, é uma boa agenda para o nosso país. E o governo provisório ainda, provisório Michel Temer, está indo nessa direção dessa agenda que o senhor defende? Não, não está indo. Eu acho que a interinidade é um problema no processo de impeachment. Isso, qualquer cidadão brasileiro que acompanha sabe disso, porque a interinidade, você é governo e, ao mesmo tempo, você não tem os instrumentos para governar. E é importante que a decisão seja tomada para o Senado. Eu volto a dizer, qualquer decisão que o Senado tomar vai ter o acatamento da nação. O que nós precisamos nos dedicar muito no país é na construção ou na reconstrução de uma agenda boa, de uma agenda que leve de novo o país para um ciclo de crescimento, de distribuição de renda, de melhoria da vida da nossa gente. Eleições municipais. O senhor está animado com essas eleições? Pretende externar apoio aos candidatos? São prefeituras que, no caso do Brasil e no caso do Espírito Santo, grande parte está vivendo problemas fiscais muito graves. Então, assim, não é uma eleição, como a gente já assistiu tantas outras, com grande agitação, com grande motivação e assim por diante. Eu acho que se os candidatos tiverem o bom senso de não apresentarem propostas que sejam verdadeiros terrenos na Lua, eu acho que eles vão dar grandes contribuições para que a gente sedimente ideias e propostas para tirar os municípios, os estados, o país desse quadro triste que nós estamos vivendo hoje e levar o nosso país como um todo em outra direção, que eu acho que isso aqui é fundamental. O senhor só não disse se vai apoiar ou não algum candidato. Alguém deve bater na porta do governador ou não adianta bater? Já estão batendo. Naquilo que eu puder, eu vou me dedicar a administrar o Estado. Evidentemente, que eu sempre digo, eu sou suscetível à pressão, eu nunca ganhei uma eleição sozinho, ninguém nunca ganhou uma eleição sozinho, precisa de apoio, ninguém governa sozinho, eu preciso de forças políticas para que eu possa fazer um bom governo e eu tenho apoio de forças políticas importantes, forças sociais importantes no nosso Estado, eu sou suscetível à pressão. Agora, naquilo que eu puder, continuar colocando o governo e tendo foco e a minha prioridade no governo, é o que eu acho que eu devia fazer nesse momento. Mas, evidentemente, eu não posso dizer que dessa água não beberei, porque eu tenho que ouvir, eu tenho que ponderar e eu tenho que respeitar aí as aspirações dos grupos, das forças políticas, das forças sociais, que, de certa forma, me ajudam nessa caminhada que nós estamos fazendo de colocar o Espírito Santo de novo no trilho e no rumo certo. Só que ficam aí as reticências, então, em relação ao apoio. Governador, Paulo Arturo, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, alegria estar aqui com você. Maria Clara, eu volto a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. A gente se encontra amanhã. Adriana, ótima noite para você também. E aí Obrigado.